E aí, pessoas, não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Veja só, depois da vinheta, se você assistiu o vídeo até o final e ainda se inscrevendo no nosso canal, você vai ver como está a nova roupa do Batman. Dessa vez, recebemos duas fotos bem de pertinho, dá pra ver bem os detalhes. Vamos ver? É, pessoal, eu quero o seu comentário, porque recebemos fotos da roupa nova do Batman na Liga da Justiça bem de pertinho e elas vão entrar aqui do lado neste exato momento. Olha isso, tá vendo? Tá vendo, né? Pronto. Aí veja, veja o que eu sempre digo, do pescoço pra baixo, a roupa tá incrível, tá muito massa. Olha aí, uma armadura, você vê que ele tá tentando se proteger mais, vilão maior que vai precisar até de juntar a Liga da Justiça e tudo mais. Beleza, explicado. Mas esse capuz, essa máscara, tá muito feia. Tá acabando com o resto da roupa, concorda? Né? Não tá parecendo aquele homem coruja? Não dá, não dá. Eu acho que eu preferia o normal, só que pronto, seguisse um pouquinho aquele que usou em Batman vs Superman, né? E por falar nisso, Zack Snyder, né? Passando por todo aquele problema, força, uma tragédia muito grande, mas que a vida continua, né? A vida continua, parece que ele vai ser substituído, tem pessoas já sendo cotadas pra substituí-lo no que ele tá fazendo, porque ele tá sem condições, lógico que ele tá sem condições de fazer, de levar à frente os projetos que ele já tá andando, mas a gente só pode desejar força e torcer pra que tudo dê certo daqui pra frente. Mas, ó, não gostei do capuz, gostei do resto da roupa e quero saber a sua opinião. Curte, compartilha, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau!